Temos de fazer, temos de fazer a correspondência, né? Acertei, sim. E em Portugal eu vi que tem Porto Alegre. Aqui é Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, é isso mesmo. Porto Alegre, e aí tem Porto Alegre. Porto Alegre. É, muito bom. Muito bem. Ele é um apaixonado pela nossa língua. Muito bem. Na sua expressão escrita, devia ser repensado esse vergonhoso documento que chama a cor ortográfica. Aquilo não é cor de nenhum. Nem tem o mínimo de fundamentação científica. Basta comparar com as principais línguas europeias. O guardião da etimologia. É, não é verdade. Posso falar? É, esquecer a etimologia. Silenciar os outros. Que dá, emitiu, a gestação do léxico mais elaborado, mais importante, que entra sobretudo nas diferentes áreas do campo científico e tecnológico? Espera lá, que eu talvez possa... Esta foi a imagem? Muito bem. Bem, caros confrades, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão da classe de letras de hoje. Hoje não teremos a leitura da ata da sessão anterior. O nosso confrade secretário-geral, Manuel Porto, está ausente e pediu-me que transmitisse as suas desculpas por não ser possível ler a ata de hoje, mas será certamente lida na próxima sessão. E temos hoje uma sessão apenas com uma comunicação do nosso confrade José Augusto Souto Maior Pizarro, que nos vai falar sobre inquirições e obituários nos séculos XIII a XV, testemunhos e resgatos da memória. Queria saudar o nosso confrade José Augusto Pizarro e também felicitá-lo pela sua recente nomeação como diretor interino do Arquivo Histórico da Academia das Ciências de Lisboa, um cargo que ele assumiu como não seria de esperar outra coisa, com um grande empenho e dedicação que tem revelado à causa da Academia, pelos seus diversos trabalhos editoriais, designadamente em relação à Portugal e a Monumenta Histórica, que todos nós conhecemos e reconhecemos, e com este agradecimento ao nosso confrade José Augusto Pizarro por este empenho que certamente vai ter na valorização do nosso arquivo histórico, com esta mensagem de agradecimento, dou-lhe prontamente a palavra para nos falar hoje sobre um tema que é um tema da sua agenda de investigação como reconhecido e muito reclamado de diafalista português. José Augusto Pizarro, é a tua palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos e obviamente muito obrigado pelas palavras que eu agradeço e que muito me responsabilizam, como podem calcular. Antes de apresentar a comunicação, eu gostava de fazer uma oferta à Biblioteca da Academia, gostava de o ter feito ano passado, quando foi o centenário da morte da nossa primeira confrade, a Maria Amália Vaz de Carvalho, juntamente com Carolina Miquel dos Vasconcelos, e numa tarefa que será comum a muitos dos confrados, que é tentar arrumar os livros de uma forma menos calótica, veio-me parar às mãos um livro que tinha comprado há muitos anos num alfarroista e que eu acho que ficará aqui muito melhor do que em minha casa. Trata-se de uma edição do Tratado da Pintura Antiga de Francisco de Holanda, mas aqui o que importa é o editor e a dedicatória. O editor foi nosso confrado, o Joaquim de Vasconcelos, que o nosso recentemente falecido com o frado, o professor José Augusto de França, que classificou como o pai da História da Arte em Portugal, mas a dedicatória é que é a razão principal da oferta e reza assim. A sua boa amiga, a senhora dona Maria Amália Vaz de Carvalho, em sinal de antigos tempos que não devem esquecer, com o tempo o prado seco reverdece, com o tempo um louro morre, outro florece. Novembro de 918, Joaquim de Vasconcelos. Joaquim de Vasconcelos é o marido, Carolina Miquel de Vasconcelos, Maria Amália Vaz de Carvalho, amiga de ambos, ou seja, temos aqui três em um e portanto fica oferecido à biblioteca. Muito provavelmente a biblioteca tem obra, mas provavelmente não terá com a dedicatória. Então passaria a comunicação, só um segundo para compartilhar o PowerPoint que trago. Creio que se está a ver. Este texto que vos vou ler é um texto inédito, com bastantes anos, que por razões de vária índole pessoal não tive oportunidade de preparar e ultimar para entregar nas atas de um congresso, feito para homenagear um professor da minha faculdade, a Faculdade de Letras do Porto, provavelmente alguns dos presentes aqui ou através do Zoom o terão conhecido, o professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, catedrático de Arte e de Arqueologia Medieval, e na altura fez um congresso na faculdade de homenagem à sua memória, e eu achei que sendo este texto sobre a memória e de resgate de memória, era a altura de resgatar também este texto, que penso pode ter algum interesse. E daí as palavras iniciais ficarem desde já explicadas. Dedicar um texto à memória de alguém que se admirou e com quem se aprendeu é não apenas uma obrigação moral e ética do ponto de vista académico, mas também algo gratificante do ponto de vista pessoal, porque assim recordamos pequenos episódios, conversas, discussões de ideias opostas ou partilhadas, mas enfim, revivamos a imagem e o espírito de quem já partiu. Poucos historiadores como Carlos Alberto Ferreira de Almeida, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, terão demonstrado uma versatilidade tão grande, não só do ponto de vista das áreas abordadas, desde a Arqueologia à História da Arte, passando pela Etnografia e naturalmente pela própria História, mas também num arco cronológico bastante alargado, muito embora incidindo especialmente na Idade Média, que o levava da Idade do Ferro e Romanização e mesmo ou até ao Barroco, ou a reflexões sobre património e restauro arquitetónico no nosso tempo. Tive o privilégio de ser seu aluno numa cadeira de opção, Arqueologia Medieval, o que mais cimentou a minha paixão por aquela cronologia. Mas foram as conversas tidas na faculdade, a maior parte das vezes de improviso, sobretudo junto dos seus discípulos e meus queridos amigos e colegas, Teresa Soeiro, Mário Barroca, Lúcia Rosas, que me revelaram a enorme generosidade com que dava pistas para investigar, o interesse que genuinamente mostrava pelos trabalhos que eu ia fazendo, quer no mestrado, quer no doutoramento, e a forma carinhosa como sempre me tratou. Talvez não houvesse duas pessoas tão diferentes na forma de estar, e é óbvio que nem falo na distância de escala intelectual. E, todavia, tenho a certeza que me estimava, e recebi vários testemunhos disso ao longo desses anos de convívio, tão inesperada quanto tragicamente interrompidos. Nessas conversas informais ficaram algumas expressões que nunca mais esqueci, uma das quais já utilizei como título para um artigo, pela morte se conhece um pouco da vida, ou chamadas de atenção para a importância deste ou daquele aspecto que valeria a pena explorar. Vem tudo isto a propósito de duas fontes que ele aplaudiu por eu as trabalhar, uma de forma sistemática, as intirições gerais, e por preparar a edição de outra, o livro de aniversários da Sé do Porto. Nada melhor assim para homenagear a sua memória, perante a qual, de novo, respeitosa e comovidamente me inclino, do que chamar a atenção para aquelas duas fontes, uma construída precisamente com base na, ou nas memórias das testemunhas, e outra cuja finalidade era preservar a memória dos que faleciam. As inquirições gerais. As inquirições gerais, inquéritos promovidos pelos monarcas portugueses ao longo do século XIII e da primeira metade do século XIV, contam-se entre as fontes mais importantes da documentação medieval portuguesa, resultado de algumas das medidas mais notáveis levadas a cabo no sentido de reforçar o poder da coroa. Aliás, e mesmo em contexto europeu, a precoce cronologia do primeiro inquérito, bem como a sistemática continuidade e extensão dos seguintes, permite considerá-los como excepcionais sob diversos pontos de vista. Tipologicamente idênticos, diferenciam-se, porém, e como seria expectável, na sua estrutura, uma vez que evoluíram ao longo de mais de 120 anos, em que se realizaram entre 1220 e 1343, de acordo com circunstâncias políticas e económicas diversas e com objetivos e âmbitos geográficos variados. Em linhas muito gerais, e para os que estão menos familiarizados com estas fontes, as inquirições gerais foram utilizadas pelos monarcas portugueses como um dos instrumentos mais importantes para a execução de uma política de fortalecimento do poder régio face aos poderes senoriais, tanto eclesiásticos como aristocráticos, permitindo uma avaliação bastante exata da sua dimensão e extensão patrimonial. Assim, em 1220, e já agora recordo que há dois anos aqui na Academia, a Academia participou nas comemorações dos oito séculos das inquirições de 1220, com uma exposição, um congresso internacional aqui, depois uma exposição no Arquivo Nacional do Toro de Tombo. Portanto, em 1220, e no quadro de uma conjuntura de bastante tensão entre D. Afonso II e o arcebista de Braga, D. Estevão Soares da Silva, que gostava de mostrar... Não? Não sei o que se passa aqui de... Não sei o que se passa aqui de... Obrigado. Detenção entre D. Afonso II e o arcebista de Braga, D. Estevão Soares da Silva, o monarca ordenou a realização do primeiro inquérito, num âmbito territorial coincidente com uma área substancial da arquidiocese bracarense, grosso modo a sua metade ocidental, onde se apurassem, em todas as freguesias, os bens, os rendimentos e direitos, e os padroados da coroa, mas também, o que a todos os títulos é notável, tendo em conta a cronologia, as propriedades das instituições eclesiásticas e monásticas. Decorridos, e temos aqui a primeira página, que também se encontra no Portugal de Imunimento Histórico, a Inquisitiones, da edição de 1888. Decorrido cerca de quatro décadas, foi a vez de o seu filho, D. Afonso III, promover um novo inquérito, em 1258, já tem aí a imagem, depois de afirmar a sua autoridade política militar, enquanto só irmão, na disputa pelo trono, e de concluir a reconquista do território, em 1249-50, começar, paulatinamente, a executar uma política de claro recorte centralizador, com um largo alcance administrativo e financeiro, promovendo a realização de cortes, dinamizando o povoamento através de múltiplas cartas de foral, procurando o saneamento das finanças régias e da moeda, bem como o exercício da justiça régia e a aplicação das leis. Por isso mesmo, a iniciativa de lançar uma vasta equipe de inquiridores nas regiões mais sonorializadas do reino, se enquadra perfeitamente naquela ação política. Num âmbito geográfico muito mais vasto do que as coordenadas pelo seu pai, o monarca ordenou o levantamento dos bens de todo o tipo de proprietários, desde o Mino ao Douro, Trás-os-Montes e Beiras, até aos limites setentrionais da Serra da Estrela. Nenhum outro monarca como D. Dinis, porém, levou tão longe a utilização das inquirições como mecanismo para a afirmação do poder régio. Talvez mesmo se pudesse entendê-las como armas, tal foi a sua frequência, 1284, 1288, 1301, 1303, 4, 1307, 11. E a dimensão e agressividade de algumas delas, como é o caso mais expressivo das realizadas em 1288, o fólico dessas inquirições, uma vez que pela primeira vez um tribunal foi especialmente constituído para o efeito, analisou os testemunhos apurados naquele inquérito, editou em 1290 as sentenças correspondentes, tem aí uma imagem de um dos larguíssimos rolos de pergaminho que registraram essas sentenças, procedente-se de imediato às respectivas execuções nesse mesmo ano de 1290 e em 1291. E melhor se compreenderá o seu alcance, ao referir-se o facto de que todas elas se focaram no propósito de proceder ao levantamento dos bens e dos abusos senoriais, praticamente desde o Rio Minho até o Rio Tejo, numa extensão sem precedentes. E temos aqui a seguir as imagens das de 1301, de 3, 4 e de 7, 11. No reinado do seu filho, Dom Afonso V, já agora permitam-me que refira que o próximo volume das inquirições contemplará estas últimas três inquirições do reinado de Unizino, e portanto as inquirições de Dom Diniz ficarão todas publicadas, ficando a faltar apenas estas que vou referir agora, de Dom Afonso IV, seu filho, em que termina o ciclo de inquirições, com as primeiras realizadas em meados da década de 1330, dirigidas ao apuramento do exercício das jurisdições senoriais, e por fim as de 1343, que tenho aí presente, sobretudo preocupadas com o levantamento dos rendimentos dos bens reguengos, e por isso algo similar, na sua estrutura e propósito, às de 1258. Nenhum dos inquéritos posteriores a 1288 e 1290, porém, alcançou a mesma extensão territorial. E, como por diversas vezes tenho sobrinhado, a evolução da pergunta colocada pelos quatro monarcas referidos diz bem do seu crescente poder. O que tenho? Perguntou Dom Afonso II em 1220, no sentido que tenho a coroa, naturalmente. O que tenho em todos? Indagou Dom Afonso III em 1258. O que têm os senhores? Exigiu saber Dom Dinis em 1288 e 1290. Se dizem ter jurisdições, comprovem-no com um documento régio, meu ou dos meus antepassados, imposto Dom Afonso IV em 1334 e 1336. Quanto à forma como esses inquéritos se executaram, encontram-se dois modelos preferenciais. Um primeiro, a que correspondem às inquirições gerais de 1220, de 58 e 88, levadas a cabo por comissões de inquiridores, mistas ou não, ou seja, apenas representantes do rei, como foi o caso de 1220, ou deste e dos eclesiásticos e nobres, como aconteceu em 58 e 88. E um outro, a que correspondem todos os inquéritos posteriores, com um único inquiridor, representante do monarca, e que para além do mais também tinha funções de juiz e de executor, o que é bem elucidativo também quanto à crescente autoridade de régio. Mas, se as motivações, o âmbito geográfico, a estrutura ou o alcance político foram variando de umas para as outras, todas se construíram em torno de um denominador comum, ou seja, com base nos testemunhos obtidos pelas declarações de centenas e centenas de testemunhas, as quais, entre 1220 e 1343, respondendo aos diferentes quesitos que cada inquiridor ou comissão de inquiridores levava, deram o contributo das suas memórias pessoais, ou, através deles, da memória de gerações já passadas. O que a seguir se oferece, a partir dos textos das Inquirições de 1288 e das Sentenças de 1290, são alguns exemplos desses testemunhos, que para os inquiridores serviam de demonstração abonatória das memórias daqueles que recordavam sucessos mais ou menos incomuns, que através deste ou daquele episódio lembravam o tempo de um monarca já passado, ou uma ação de violenta propotência suorial contra os agentes rágicos. Relatos que, por vezes, através da memória da própria testemunha ou da dos seus pais ou avós, permitiam recuar no tempo muitas dezenas de anos. Recordações de reis e de senhores, de batalhas e roubas, ou de fenómenos naturais, todas contribuíram para que as Inquirições Gerais se transformassem num dos repositórios mais extraordinários de memórias pessoais, regionais e coletivas de um reino. As testemunhas. Como se compreende, a idoneidade das testemunhas era muito importante para as comissões de inquiridores, pois disso dependia a credibilidade das informações apuradas no inquérito. Todavia, não deixa de ser interessante verificar que o seu estatuto foi variando ao longo da cronologia coberta pelas Inquirições. Assim, em 1220, o grupo de testemunhas, oito em média, era sempre encabeçada pelo pároco da freguesia inquirida. Gómez Pelagi, Abas, Petros Pelagi, Capelanos, etc. Esquema que se repetirá em 1258, muito embora o número de testemunhas por freguesia seja normalmente superior, oscilando entre os 10 e os 12 elementos, mas também mais variável de acordo com cada uma das 5 alçadas em que a inquirição foi dividida, correspondendo a outras tantas áreas geográficas. As inquirições dionizinas vieram alterar este museu, ou pelo menos introduziram-lhe matizes significativos. Aquilo que do meu ponto de vista mais destaca é a modéstia da figura que encabeçava o rol das testemunhas, ou seja, a testemunha principal, digamos assim, que deixa de ser o pároco, desde então substituído pelo juiz do Conselho, como logo acontece nas inquirições gerais de 1284. E vou ler um pequeno excerto. No julgado severo, meramente ao acaso. E foram jurados e perguntados sobre os santos evangelhos. Primeiramente, Estevão Martins, juiz de Severo, e João Domingos, que foi juiz por 17 anos, e João Ano Superior de São Martim do Pessegueiro, e Estevão Paz de Nogueira, que foi mordomo da terra e do rio por grande tempo. Outro, homem vedro de paradela. Ou seja, os inquiridores são cada vez mais homens da terra, que exerceram funções de ofícios de administração no local. E como se vê, recorreram ao juiz em exercício, bem como ao que o fora durante vários anos, para além de outras testemunhas, que ocuparam diferentes cargos na administração local, e cuja idade abonava a credibilidade das informações prestadas. E, para além deste conjunto de testemunhas, que serviam para todos no lugar, ainda se complementava o processo com indivíduos moradores em cada aldeia, ou freguesia inquirida, o que reforçava o conhecimento direto de cada localidade. O mesmo acontecerá nos inquéritos posteriores, que contaram apenas com um inquiridor, como já referi, como já de resto for o caso, em 1284. No entanto, aqui, existem duas alterações, que creio devem ser sublinhadas. Primeiro, o facto dos inquiridores, conforme a inquirição vai avançando, a 1301, 34, 7, 11, levarem consigo os textos das inquirições anteriores. Portanto, eu calculo, imagino-se a comitiva do inquiridor, com os oficiais, e um carro com os textos originais, quem nos dera a nós, com os textos das inquirições feitas desde 1220, se é referido muitas vezes. O que permitia aferir da veracidade dos testemunhos e esclarecer possíveis dúvidas. Em segundo lugar, percebe-se uma crescente importância dada à presença do tabuleão ou dos tabuleães de julgado, a par dos juízes e dos mordomos, ou seja, a autenticação dos testemunhos, a autenticação da memória. Creio que vale a pena citar alguns exemplos. Ítame, fui ao julgado verboim e visto o rol da inquirição del rei anterior, perdante João Martins, que era então juiz, e perdante Lourenço Gonçalves, que fora juiz, e perdante Domingos Durães, tabuleão, nesse tempo, isto em 1301, e vai por aí fora, sempre a invocação dos textos das inquirições anteriores, que serviam como base, de resto é muito interessante, porque o D. Dinis, quando obriga as sentenças, em 1290, os protestos da nobreza e dos bispos, foram de tal ordem que o rei magnanimamente anulou as sentenças, em 1290. Naquilo que eu creio que é uma, alguns historiadores consideraram isso como um recuo na política régida, de afirmação do poder régida, eu considero que foi uma medida extremamente inteligente, porque a partir daí o inventário do património da nobreza que o senhor estava feito, e assim foi. Nas inquirições seguintes, quando alguém dizia ah, isto está honrado já há 100 anos, ou 200, não, não, em 1290 não estava, etc. Ou seja, ainda quando essas sentenças tenham sido anuladas, o texto permaneceu como uma, a pedra de toque, digamos assim, das inquirições posteriores, e por isso manteve a sua importância. A calculada a idoneidade das testemunhas, assegurada pelo prestígio e autoridade moral dos párocos, primeiro, e pela autoridade que o exercício de cargos públicos conferia a juízes, mordomos e tabliães, depois, chegava a altura de ouvir os seus testemunhos, os quais, recordo, vão ser tomados a partir das inquirições gerais de 88 e das sentenças de 1290. Como já se percebeu, a maioria das testemunhas, para além da referida idoneidade, era constituída por homens com idade suficiente para se recordarem de tempos longínquos, antiguidade de memória que era também um elemento importante para enfatizar a valia dos seus testemunhos, reforçando-os ainda mais ao invocar aqueles de quem tinham ouvido diferentes informações, como era o caso das testemunhas ouvidas a propósito da aldeia de Salzedra no Jogado de Bragança, corroborando o que disseram o principal inquirido. Todos jurados e perguntados, disseram em tudo como João Martins de Sousdito, e disseram que assim o ouviram dizer a homens bons e antigos. em média, e quando invocam a sua própria memória, o tempo de recuo situa-se entre os 30 e os 40 anos, pelo que, com a maior das facilidades, permitia à testemunha recordar o reinado de Dom Sancho II e Dom Afonso III, normalmente referidos como tio e pai deste rei, ou seja, Dom Nínios. Não é de estranhar assim que chegassem às Inquirições de 1288 múltiplas recordações das guerras e violências do tempo de Dom Sancho II, como se verá mais adiante. Mas a memória das testemunhas podia chegar a tempos muito mais recuados, a fazer fé na afirmação, por exemplo, de Lourenço Matins de Passos, interrogada a propósito de uma honra do julgado de Melgaço. Perguntado sobre a honra do Bergonte, se for honrado para algum rei, disse que nunca for honrado por rei, nem por padrão, nem por carta que o ele soubesse. Perguntado em que tempo acordava, disse que 60 anos, o que nos atira para 1228, para o início do reinado de Osses. A crer neste testemunho, perfeitamente possível, a informação levar-nos ia para o final da década de 1220, mas ainda poderíamos chegar à parte final do reinado de Alfonso II a acreditar num testemunho de um outro no julgado de Valadares que se acordava bem de 70 anos. Note-se que este recuo da memória até ao reinado do referido, de Dom Afonso II, era muito importante, uma vez que o rei D. D. Dinis declarara ao ordenar as intuções que todas as honras feitas até ao tempo daquele seu avô estavam automaticamente legalizadas e não poderiam ser devassadas ainda quando tivessem sido criadas de forma ilegal. Mas, sem duvidar da veracidade do testemunho anterior, também não deixo de apontar a seriedade de algumas testemunhas quando, perante a afirmação da testemunha principal que se recordava bem de 50 anos, todos os jurados e perguntados disseram em tudo como per o Pais, salvo que não acordavam todos tamanho tempo. Para além da afirmação da sua própria memória, algumas testemunhas abonavam as suas capacidades, invocando a recordação de fenómenos ou acontecimentos, os quais, por certo, convenceriam de forma inapelável os inquiridores quanto aos seus dotes de memória. É o caso dos eclipses, que infelizmente não consegui datar, mas invocados por várias testemunhas em diferentes zonas do reino. Perguntado que tempo acordava, disse que acordava bem do dia-noite, ou seja, de quando tinha acontecido um eclipse. Ou então recordavam-se de batalhas e de outros episódios militares. É o que seduz a partir de um conjunto de testemunhas inquiridas nos julgados regalados que se acordam desde 20 anos antes da Lida do Porto. Esta Lida ocorreu em 1245 no âmbito das guerras entre o Sanjo II e o irmão, o futuro Afonso III, também conhecido como Lida de Gaia, ou outras batalhas normalmente desse período, ou até anteriores, como uma testemunha do julgado Caminha que se recordava do ser proposto por Dom Afonso II a Tui no âmbito do conflito com as infantas e suas irmãs. Seja como for e como se compreende, tudo eram memórias de um tempo bastante recuado. Claro está que os inquiridores por vezes suspeitavam da veracidade, da validade, também a memória, digamos assim, e isso fazia com que no julgado seguinte fizessem perguntas sobre o julgado anterior para confirmarem se verdadeiramente os testemunhos cumpriam ou não, se diziam ou não a verdade. até porque algumas testemunhas afirmavam recordar os tempos de Dom Sencho do Velho o que é francamente difícil, tendo em conta que Sencho I morreu em 1211 e estas inquisições são de 88, ou seja, era preciso já uma idade provecta para que isso pudesse ser possível. eu estou aqui a avançar, não quero também, ah, um dos aspectos mais interessantes destes textos é a capacidade que algumas testemunhas têm de reproduzir diálogos que ouviram ou diálogos que foram transmitidos eventualmente de geração em geração e que dá um cunho muito pitoresco a estes textos. Vou apenas referir dois, um em que a testemunha pode perfeitamente ter conhecido um dos intervenientes deste diálogo, tratava-se do conde Dom Gonçalo García de Sousa, era cunhado de Dom Diniz, foi ao Fés Moro e portanto morreu em 1284, bastante próximo da data da inquisição e portanto pode perfeitamente ter sido testemunha. No julgado faria a certa altura um proprietário desabafa perante o Dom Gonçalo García de Sousa o seguinte, porque leixados vós a Paios Soares fazer honra de paredes com a ele não há aí nem migalha e eu há aí três casais e não nos chamo por honra que tudo é devaço del rei. Ao que o tenente faria terá respondido crede que o saberá é o rei. Isto é muito teatral esta intervenção do conde. O caso mais notável porém de um diálogo chegado até nós registra o enfrentamento verbal entre o arcebista de Braga Dom Silvestre do Dinho perlado entre 1229 e 1240 e o poderoso senhor galego Dom Fernão Guterres de Castro que com a sua mecenada tentara destruir uma quintã do seu inimigo Dom Martim Paz da Ribeira irmão da célebre Dona Maria Paz da Ribeira a celebrada ribeirinha dos trovadores amante de Dom Sanjo I eis a história e disse que uma vez veio a ir pousar Dom Fernão Guterres da Galiza para queimar e derribar essa quintã de Antunhães por desamor que havia a Dom Martim Paz esta expressão interessantíssima por desamor que havia a Dom Martim Paz e disse que viu-lá o arcebispo Dom Silvestre e foi lá com ele e disse a Dom Fernão Guterres que lhe saísse do seu coto e não lhe fizesse mal em ele e que não fizesse mal na quintã porque ela estava no coto de Braga e disse ainda que deram o arcebispo com o pé naquele lugar o é tossia e dissera Dom Fernando vedes que é meu este lugar daqui me dão a minha fuçadeira daquele lugar que disse que foi de Oveto e disse que Dom Fernão Guterres disse então arcebispo crede que eu não sabia que vosso culto era que não vier aí nem só não entraria aí e disse que logo sairei e que mandaram entregar quanto e filharam e portanto a memória deste diálogo é extremamente interessante a vários níveis obviamente este relato como facilmente se percebe volta a remeter-nos para os tempos conturbados do reinado Dom Sanches II marcados por muitos abusos e violências senhoriais e pela guerra que opôs o rei ao seu irmão entre 1245 1248 e como seria de esperar referência de memória para muitos dos inquiridos foram esses momentos tão marcantes em muitas regiões do reino um par de exemplos sugestivos o primeiro relatado a propósito de uma honra do acima referido julgado faria e o outro num lugar junto a São Pedro do Sul o primeiro refere o facto de um senhor dessa terra o Estevão de Molnos pode sistematicamente matar todos os mordomos régios que tentavam entrar nas suas terras para penhorar as rendas mas no outro caso também a violência senorial se faz sentir é um texto longo depois em princípio será publicado nas memórias poderão ver sistematicamente o senhor da terra deita abaixo os padrões que faziam a divisão dos terrenos régios dos outros terrenos evidentemente que a memória das testemunhas e poderá dizer-se de todas e muito possivelmente de todos os habitantes das freguesias que os presenciaram ficou muito marcada pelas violências cometidas contra os agentes régios em especial os mordomos que tinham a obrigação de recolher rendas devidas à croa e que sofreram ataques mutilações e mesmo a perda da vida e não podemos esquecer que esses mordomos eram homens dessas terras claro que os excertos que se seguem também revelam uma sociedade muito violenta violência que era transversal a todos os grupos sociais sublinhos mas que se revelava de forma mais evidente pela mão dos que eram poderosos e detinham exclusivo o uso das armas e que integravam o grupo da aristocracia alguns exemplos são elucidativos num julgado numa freguesia de julgado de Braga recordava-se uma quintã de Rodrigo Pés de Roças onde entraram o mordomo e que o segou Rui Pés de Sussudito num outro episódio contado a propósito de uma honra feita no tempo de Alfonso Henriques no julgado Vermoim disseram as testemunhas que entrou aí um mordomo uma vez e talharam-lhe a cabeça e as mãos e puseram-nas no carvalho de Sandríssimo e nunca entrou desde então mais nenhum mordomo como é óbvio não se escolheria outra coisa ou mais simplesmente dava-se nota de que numa freguesia se tinha também morto um oficial do rei mas como acima se disse a violência aos abusos não era um exclusivo da nobreza é o que se constata por um testemunho recolhido em Guimarães em plena Vila Régia segundo a qual um cobrador régio que recolhia rendas de umas casas por El Rey e tendo-a já a parte de vençudas deu-lhe Pedro Esteves Cónogo uma punhada no rosto e deixou-as porém a demandar e ficaram assim e despedimos-nos das Inquisições Gerais de 88 com um relato de um episódio fora do comum em que a violência de um senhor contra um oficial régio alterou o topónimo antigo de um lugar aconteceu o episódio no julgado Valadás relatando a testemunha querida sobre a honra de tornar disse que a Quintã do Oteiro e a de tornar e a Machoeira que eram honradas mas não sabia porquê salvo que ouvi dizer que o D. Mendo Afonso filhou um mordomo prendeu um mordomo porque lhe ia entrar ligou-o ao rabo do cavalo e trouxe-o arrastando arredor dessa honra todo arredor até que volveu àquele lugar que agora chamam tornar ou seja foi e tornou e disse que por isso lhe puseram o nome tornar porque antes tinha nome Busto Covo passemos aos obituários depois que de mortes e de mortes se falou é a altura de apresentar a segunda fonte que serve de base para esta comunicação trata-se de um obituário elaborado em meados do século XV data crítica de 1447 a 68 e que integrava o cartório da Sé do Porto hoje custodiado no Arquivo Distrital do Porto e que tenho já em preparação final para a sua edição por essa razão não irei aqui referir comentários de natureza paleográfica diplomática ou quanto às questões teóricas e metodológicas que envolvem esta tipologia documental e que ali naturalmente serão desenvolvidas pretendo antes dar alguns excertos desta fonte dada a sua excepcional riqueza por comparação com outros livros do género que são conhecidos organizado como um calendário como se sabe nele se registavam as missas a que o cabido estava obrigado a fazer em todos os dias de cada mês para a remissão das almas dos que tinham para o efeito deixado legados a maior parte das vezes em bens urbanos desse ponto de vista este livro dos legados missas e aniversários que é obrigado a satisfazer o reverendíssimo cabido e atenção que isto é o título posto no século XVIII provavelmente estes títulos são posteriores à época original destes textos não se afasta muito da matriz habitual deste género documental a sua originalidade reside a meu ver e tanto quanto a observação de vários exemplares desta tipologia de diferentes cronologias em instituições eclesiásticas portuguesas ou das coroas castelhana e aragonesa permite perceber a originalidade reside na geral abundância detalhe e riqueza das suas informações para cada um dos frágios que em muito transcendem a simples indicação do nome do doador dos bens legados e do ritual exigido para cada missa de aniversário o que é o mais frequente na generalidade dos obituários compulsados como calculo que já não disponho de muito tempo de exposição vou antes sublinhar aquela importância servindo-me de alguns exemplos que considero particularmente ricos mas que estão muito longe de serem casos isolados vou até privilegiar as informações contidas no texto base ou seja o conjunto de entradas que constituíram o códice quando foi organizado e temos aqui uma imagem de uma parte desses textos para os que estão menos familiarizados com esta tipologia de mental um obituário e desculpe-se a ironia do documentário era uma fonte viva uma vez que ia sendo atualizado ao longo do tempo e enriquecido com mais referências a novos legados e os respectivos sofrágios daí que cada dia do calendário e eu tive o cuidado de escolher o dia 10 de março o dia 10 de fevereiro precisamente que é o dia 2 e ali fica como estava no obituário para além do referido texto base que é o primeiro que está que se vê nas linhas não sei se o rato se vê ali creio que sim ou não que são as duas primeiras linhas esse é o texto base e tem depois os acrescentos que em cada dia se iam fazendo como aí se pode ver uma das facetas deste tipo de fontes mais valorizadas pelos historiadores tem sido da precisão cronológica uma vez que permite datar com bastante rigor a morte de alguém ou um facto concreto assim por exemplo a notícia seguinte poderá lançar alguma dúvida sobre o dia da morte da Condessa Rainha Dona Teresa cujo óbito tem sido aceito como a 1 de novembro de 1130 mas que de acordo com este obituário se celebrava a 30 de junho junho 30º dia em este dia há de fazer o cabido um aniversário pela alma da Rainha Dona Teresa que deixou a esta igreja Sequiliquete a bispo e cabido a jordição desta cidade do Porto e ordenaram bispo e cabido juntamente para este aniversário seis moravitinos Sequiliquete três moravitinos serem pagos pelo mordomo do bispo e três pelo mordomo do cabido Acordaram os senhores do cabido fazerem este aniversário no altar moro com capas e com muita solenidade e bem tinham a obrigação de o fazer pois que a Rainha deu a cidade aos bispos do Porto Muito interessante também o rigor com que se assinalava a morte do bispo D. Geraldo de Évora assassinado no âmbito da guerra que o pôs o rei D. D. Inís ao seu filho herdeiro infantil Afonso Março era de 1359 que é 1318 aniversário pela alma de D. Geraldo Bispo de Évora o qual mataram sem causa aos cinco dias deste mês Como já se referiu o detalhe a que normalmente chegam as notícias deste obituário é muito grande oferecendo um vasto elenco de informações que os historiadores podem aproveitar em várias vertentes um deles é o do seu contributo para o urbanismo medieval do Porto o conhecimento do urbanismo medieval do Porto particularmente relevante quando sabemos por exemplo que pelos anos de 1940 se destruíram vários guardeirões medievais junto à Seca de Trau Deixo aqui apenas um par de referências uma que se vê aí projetada e um outro datado de 1517 onde se revelam essas potencialidades vou ler o segundo o outro está à vista de todos notório seja a todos os que o presente virem e ouvirem em como Francisco Vieira cónago do Porto e sobrinho do cardeal Dom Antão Dom Antão de Chaves e bispo que foi desta cidade dotou o cabido para aniversários umas casas-torres que estão a Santa Clara na Rua dos Mercadores e partem com a viela que vai para as aldas e para trás têm saída contra a dita Rua das Aldas e Cavalarice de trás e da outra parte partem com outras torres ou seja um detalhe absolutamente impressionante que permite a reconstituição de várias partes da cidade antiga do Porto que já não existe talvez nenhuma outra catedral portuguesa como a Sede do Porto terá sofrido tantas modificações de acordo com os gostos artísticos e arquitetónicos das épocas posteriores Neste caso concreto as intervenções efetuadas no período barroco nomeadamente a destruição da Capela Mora Medieval para rasgar uma nova no século XVII ou as alterações da fachada e a construção de um novo claustro ou a loja da autoria de Nicolau Nazzoni desfiguraram bastante se me permitem a expressão a planta original do templo do século XII Ora graças às notícias do obituário quatrocentista que nos dão detalhes incríveis podemos reconstruir aquela planta porventura apenas em parte mas ainda assim de forma a dar notícias que creio desconhecidas pela maioria dos colegas de História de Arte e evidentemente no texto ficarão com com variedíssimas referências eu queria apenas referir duas delas que são da maior importância tem aqui ficarão aqui registradas vários vários várias descrições mas há duas que creio que são absolutamente essenciais uma é a referência à existência de uma charola na cabeceira da Capela Morte medieval que não existe de todo quando se rasgou essa Capela Morte no século XVII a Capela Morte medieval foi toda destruída toda a cabeceira foi destruída e esta informação do obituário permite-nos saber que existia essa charola com o deambulatório e as respectivas capelas como diz aqui irão com a cruz e água venta sobre sua sepultura que é no Cruzeiro da Sé a parte da sacristia em meio da entrada da charola e outra notícia que está aí muitíssimo interessante com a referência a uma cripta no Altar Morte onde eram enterrados os bispos do Porto o que é creio eu também um caso pouco comum no nosso país e que está referido aí numa parte desse texto aproximando-nos do final uma breve referência às notícias sobre arte cultura heráldica que se observam em número bastante abundante ao longo dos fólios do obituário da Sé do Porto dissemos antes que na sua grande maioria os legados para missas se traduziam em bens imóveis fossem prédios urbanos ou rústicos localizados dentro da cidade a mais das vezes mas também no seu termo ou mesmo mais afastados mas como se verá também eram deixados bens móveis de ourivisaria quase sempre para adornar um altar da especial devoção de um gatário com uma ou outra notícia relativa a livros como se pode ver pela doação feita pela morte de Diogo Dias mestre escola que foi desta igreja foram dotados ao dito cabelo 21 volumes de livros de iure canónico que serão postos na livraria desta igreja presos por cadeias ou imagens mandadas fazer para pôr neste ou naquele altar e esta referência seguinte uma das últimas que faço muito interessante e depois de sua morte se deu uma cabeça de prata em que jaz a relíquia de São Pantaleão que custou a prece de 10 mil reais e assim se deu um pano de armar de figuras e uma vestimenta de chamalote preta perfeita etc etc também bastante interessantes referências a campos ou túneis termoreados que hoje não existem praticamente nenhum existe hoje já na igreja da Sé mesmo a concluir uma referência dedicada aos colegas da classe de ciências e permitam-me que leia esta notícia que achei particularmente interessante de 1478 29 dias de julho entre as 11 e as 12 horas do dia foi o sol eclice em tanto que a lua cobriu o sol de todo o ponto e de todas as partes que do sol não parecia coisa alguma e foi feita a noite em tanta escuridão que dentro em casa se não podia ler uma carta sem candeia as estrelas apareceram no céu e durou este eclice para uma grande hora e quando a lua cobriu o sol ficou toda redonda e negra seria pretensioso da minha parte ou até temerário e vou concluir Sr. Presidente avançar com algumas conclusões depois de apresentar um texto que não pretendeu mais do que valorizar duas fontes que por muito tempo foram quase ignoradas para não dizer quase desprezadas pelos especialistas não tomem as minhas palavras por favor como uma crítica pedante ao ilustre grémio dos destruidores portugueses no qual bem ou mal me incluo mas antes como palavras de desabafo por ver que fontes começadas a editar há mais de um século como as Inquirições Gerais de 1220 e 1258 foram pouco exploradas e valorizadas se excetuarmos alguns trabalhos de muito mérito surgidos a partir da década de 1980 e alguns deles por iniciativa do meu mestre e nosso ilustre sócio-emérito José Matoso mais ainda quando para citar Carlos Alberto Freire de Almeida que nos dizia nas aulas as fontes nunca se esgotam mas sim a nossa capacidade para lhes colocar questões novas em sua memória pois ela não será esquecida deixo uma notícia do maior interesse ainda recolhida no livro de aniversários da Sé do Porto que tem no final um pensamento que creio resume da forma mais bela aquilo que temos como caridade cristã e que se encontra numa notícia de 1484 mas toda a notícia toda ela tem informações do maior interesse notório seja e venha em conhecimento dos que o presente virem em como Afonso Luís coro do Porto vendo sua idade e seus dias não serem poucos ainda sem proveito e suas enfermidades cada vez serem mais sabendo cuia oportet semel mori desejando muito em esta igreja haver de ficar alguma sua memória e lembrança suplicou e pediu a todos os senhores dignidades cónegos da dita Sé que eles se quisessem obrigar por si e por seus futuros subcessores a se haverem de encarregar de lhe fazerem 12 aniversários em cada um ano Sequilicat cada mês um aniversário segundo adiante para este livro vão assentados pois continua e diz ofereceu para lembrança das almas desfinados ofereceu 100 cruzados de ouro que é uma quantia impressionante num legado desta natureza 100 cruzados de ouro com esta condição que eles não fossem despesos somente em comprar posições de novo tais e que jandas se pudessem haver por o dito preço para a suprição do que dito é os quais aniversários se farão e dirão primeiramente por sua alma dele dito Afonso Luís e pelas almas de seu padre e madre e de João Gil clérigo seu irmão que o ensinou em sua puerícia e de todos seus irmãos e pela alma da rainha dona Isabel e do cardeal dom Jaime filhos do infante dom Pedro e de todos seus irmãos e dele mesmo infante e pela alma de mestre Lourenço Fogaça que o criou e o manteve no estudo e pela alma de Lourenço Martins raçoeiro da igreja de Santa André de Lisboa e depois foi dela a prior que usou com ele sempre de grande caridade e agora a expressão que depois será comum em testamentos posteriores do século XVII XVIII mas que não é tão frequente assim para o século XV e por todas as almas desertas que padecem detrimento e penas purgatórias que não tem nenhuma geração que por elas seja ou seja pelas almas daqueles que morreram sem família sem ninguém que mande rezar missas para resgatar a sua alma do purgatório isto é de facto de uma enorme caridade pensar nelas e para concluir também tenho a ilusão de ter conseguido de alguma forma resgatar memórias de muitas pessoas e em particular do meu querido professor Carlos Albers realmente muito obrigado pode-se só retirar o ah já está muito bem vocês continuam ali? não, não, não estou aqui muito bem um agradecimento ao nosso confrado José Augusto Pizarro que consegue transformar estes temas que aparentemente nos afastam da história presente mas que nos envolvem de facto pelo conteúdo e pela forma como são apresentadas nos envolve nestes testemunhos nestas memórias sendo de nenhuma aqui brilhantemente apresentadas pelo nosso confrado José Augusto Pizarro que eu queria antes de dar a palavra aos confrados que queiram usar a palavra que eu queria sobretudo queria também agradecer pela oferta generosa que fez à Biblioteca da Academia desta edição magnífica magnífica pela destinatária da oferta e por quem e por quem a fez e um agradecimento muito especial que a Academia faz a José Augusto Pizarro pela oferta que fez desta edição da pintura antiga de Francisco de Holanda muito obrigado caro confrado e vou então dar a palavra pedindo como habitualmente quer aos confrados que estão aqui na sala quer aqueles que assistem por zoom que queiram usar da palavra que o façam assinalando devidamente através do bate-papo ou através da mãozinha na tela já estou a ver alguns vi em primeiro lugar o nosso confrado Vítor Lobo tem a palavra Gostei muito muito da palestra do nosso confrado permita-me o congratulo e gostei de tudo quanto disse nomeadamente da referência ao eclipse permita-me a pergunta já foi verificado por astrónomos se há realmente coincidência com as datas que relatou que estão escritas relativamente aos cálculos astronómicos uma outra pergunta que queria fazer sobre o que disse o Alexandre Rocolano tinha conhecimento destes textos que teve a amabilidade de nos mostrar muito obrigado Obrigado com a frase Vítor Lobo com a frase de Marilena Coelho Muito obrigada antes de tudo mais as minhas mais vivas felicitações ao doutor José Augusto primeiro felicitando pelo cargo que vai desempenhar na academia importantíssimo depois desde logo também associar-me a essa homenagem a Carlos Alberto Fred Almeida que pouco conheci mas muito admirei e sempre estimei quando com ele convivi e terceiro convocando o tema o tema que nos trouxe porque eu não serei daquelas que não sabem que estas duas fontes são absolutamente imprescindíveis para o estudo da medievalidade quando tive um mestre como Avelino de Sous da Costa e quando comecei a ensinar justamente através das inquirições de 1220 e 1258 achei extraordinariamente importante que nos trouxesse do ponto de vista das inquirições esta medida analisá-las nesta perspetiva de medida processual da afirmação do poder recho mostrando bem como ela vai consubstancializando essa afirmação do poder desde Afonso II até Afonso IV depois como elas podem ser também vistas como uma construção de uma memória tal como diz Le Goffre uma memória escrita construída por reis ou pela igreja por reis aqui neste caso como medida de exercício do poder e pela igreja como memória dos mortos para os vivos evidentemente e finalmente esta memória também vista numa outra perspetiva e era aí até que eu gostaria mais de que nos falasse um pouco mais que é nesta convergência que também Le Goffre tanto fala entre o oral e o escrito que se plasmam primorosamente nas inquirições com estes diálogos com estas memórias de lembrança que nos levam a pensar e eu estou a ler romances sobre o assunto que mais me evocam tudo isto que nos levam a pensar quanto a sociedade medieval era ainda uma sociedade pelo menos na população do extrato popular uma sociedade de contadores de histórias e de memórias transmitidas oralmente eu acredito que estas testemunhas contassem muitas vezes nos seus serões à noite estas lides estas batalhas estas memórias de atropelos que foram acontecendo nas suas aldeias ao longo do tempo e finalmente gostaria também que nos transmitisse o seu pensamento se efetivamente as devassas foram efetivamente sabe a longa controvérsia que existe o andinismo manda fazer devassas e depois o processo atrasa se não foram feitas porque creio que convergimos os dois neste ponto quando alguma coisa se faz por escrito e fica por escrito jamais pode voltar para trás pelo menos esse aspecto e eu penso nisso e penso nas leis de desamortização ao mesmo tempo segundo ponto para os obituários esses sim esses acho que ainda não foram completamente resgatados como a fonte riquíssima que o são desde os mais antigos até aos quatrocentistas como aquele que tem em mãos de trabalho a níveis completamente diversos e o doutor José Augusto mostrou-nos as múltiplas valências aqui poderiam ainda ser e até as linguísticas que eu reparei porque nessa mescla de português e latim até numa citação que nos fez rapidamente de espacialidade eclesiástica de patrimónios de liturgias são numa riqueza incomensurável e esses merecem creio eu ainda muitas da nossa reflexão dos historiadores e concretamente dos medievalistas por esta sua intervenção creio que todos lhe estamos reconhecidos muito obrigado muito obrigado também confronto mariana coelho pelos seus comentários e questões o confronto fernando paulo batista quero antes de mais felicitar a presidência da nossa academia por promover sessões do nível do interesse e sobretudo o interesse profundo da nossa identidade histórica cultural como a sessão de hoje conduzida pelo nosso confrado José Augusto Sotomayor Pizarro ele é já uma figura notabilíssima ao ter publicado este monumental volume do Portugal e a monumenta histórica as inquisiciones gerais de Dondiniz de 1288 e a sentença de 1290 e a execução de 1290 isto eu consegui esta obra bem como as do Portugal e a monumenta histórica as inscrites de ONES na academia portuguesa da história quero nos dizer que recorri frequentemente solicitado pelas freguesias pelos conselhos do distrito de Viseu para dar uma ideia de como é que foi a sua origem constitutiva portanto não vou alongar-me porque abusaria do tempo e há mais um frato para intervir para dizer que a comunicação de hoje vem reforçar de uma maneira inequívoca este esforço investigador e publicador protagonizado pelo nosso José Augusto Sotomayor Pizarro para sempre muito obrigado muito obrigado confrado Fernando Paulo Batista confrado António Dias Farinha nós agora ficámos sem a sua imagem mas pedimos só que liga o som o som é que está desligado sim não temos a imagem mas temos o som mas pode falar então rapidamente felicitar o professor Pizarro por esta comunicação mais uma que fica nos anais da academia e também de novo valorizar este importante essa importantíssima publicação foi muito aproveitada eu aqui discordava um pouco do professor Pizarro porque nos aspectos da toponímia nos aspectos da filologia desde o século XIX foram muitos os estudos sobre a origem das palavras portuguesas mencionadas nos volumes publicados por Alexandre Quer dizer que é uma fonte riquíssima para a história para a vida constitucional das terras portuguesas mas também para o estudo da língua da toponímia e portanto repare-se que apesar desta citação que fiz dos antigos ultimamente tem sido de facto e aqui estou de acordo com o professor Pizarro tem sido desprezada esta excelente fonte para o conhecimento da nossa própria língua e tanta falta faz conhecermos e por exemplo para ver as diferenças entre as diversas situações do do país em conversão por exemplo com o reino vizinho há palavras que desaparecem de Portugal aparecem em castelhano outras o contrário e era realmente para dizer e perguntar se está sempre atento eu sei que em tantos aspectos tantos aspectos está atento por exemplo há até palavras interessantíssimas que figuram por vezes nestes volumes que vão aparecer semelhantes em castelhano desaparecem em castelhano aparecem em português mas sobretudo com as últimas notícias sobre a origem do português a partir do século sétimo vale a pena recordar a importância fundamental destes volumes publicados pelo professor Pizarra e pela Academia das Ciências de Lisboa felicito vivamente muito obrigado muito obrigado caro confrado António Dias Farinha eu pergunto se mais algum dos confrados presentes quer usar da palavra não vi mais nenhum sinal mas pode ser aqui falha minha vou aqui de novo percorrer entre os 35 participantes por zoom ver se encontro mais algum mas não creio que mais ninguém tenha pedido para usar da palavra eu tinha uma questão posso ser que entretanto mais algum confrado tenha interesse eu tinha aqui duas breves questões para além de transmitir aquilo que outros confrados já fizeram que é de facto felicitações ao nosso confrado pela interessantíssima comunicação que nos apresentou relativamente aos obituários achei muito curiosa a forma como se referiu à importância destas descrições como fontes vivas e sobretudo como a importância que que têm para diversos domínios historiográficos em particular para a heráldica e para a historiedade é sobre isto que eu gostaria de saber um pouco mais qual é que é o ponto da situação historiográfico sobre a utilização deste tipo de fontes ou seja a historiedade tem de facto no caso da historiedade tem havido trabalhos que utilizam estes materiais como fonte para um conhecimento como referiu a propósito da sede do Porto mas certamente muitas outras digamos edifícios para a história da arquitetura desse período que poderão beneficiar deste tipo de fontes gostava-me um pouco de saber como é que isto tem sido objeto de estudo designadamente pela historiedade em relação às inquirições não tanto sobre digamos a matéria que é o objeto da inquirição e não tanto sobre aquilo que a Maria Helena Coelho aqui referiu como as histórias que são contadas e como estes contadores de histórias e estas memórias que estão construindo mas sobre o processo há dois aspectos que achei particularmente interessantes e que gostava de convidar os Augusto se o meu pisar a refletir um pouco mais é que os inquiridores eram agentes régios mas eles eram conhecedores locais muitos deles eram nomeados conhecendo o território por outro lado havia um outro aspecto deste processo que era no fundo o transporte da memória através das inquirições anteriores que tinham sido feitas e a maneira como a inquirição feita num determinado momento não é um momento parado no tempo mas é um momento que convoca a memória e a história passada para a inquirição do presidente e portanto a questão que eu gostaria de colocar é que em que medida é que esta tradição processual das inquirições se impôs como modelo de administração régia ou como em que medida é que foi útil para digamos como lição ou como aprendizagem para o próprio processo de governo da coisa pública a partir daquilo que era a recolha de informação fundamental para a consolidação desse processo de consolidação do poder régio e como é que o processo das inquirições pode ter servido como modelo ou como exemplo para o próprio processo de administração a uma escala global uma vez mais muito obrigado José Augusto do Senhor Pizarro pergunto de novo se há mais alguma questão sim a Maria do Rosário com certeza tem a palavra Maria do Rosário não tive oportunidade ainda e só queria em primeiro cumprimentar o professor José Luís Cardoso porque de fato em janeiro não estive presente nestas reuniões pelo seu acesso à presidência da Academia das Ciências e de fato já lhe muitas felicidades em segundo lugar cumprimentar o orador de hoje ao professor Souto Maior Pizarro dizer quanto apreciei a sua a sua conferência e dizer que me associo a esta homenagem ao professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida lembrando algo que poucos saberão como eu que quando após a morte do professor Manuel Cardoso Mendes Atanasio a variante de História de Arte da Faculdade de Letras de Lisboa ficou sem um especialista a cargo eu tive nas mãos esse problema e recebi da Faculdade de Letras do Porto na pessoa do catedrático o professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida e da Faculdade de Letras de Coimbra na pessoa do catedrático de História de Arte Pedro Dias todo o apoio numa ação que foi muito difícil mas que graças a Deus teve sucesso e hoje está em Lisboa o professor Vítor Serrão à frente de uma de um departamento de História de Arte não posso esquecer e a dívida de gratidão que tenho para os dois departamentos das universidades de Porto e Coimbra é uma dívida que eu não posso de forma não posso esquecer e isso que eu queria dizer professor Souto Maior Pirrazo Isarro estou na mesma atitude de homenagem de agradecimento e depois como o senhor professor falou e de fato dirigiu a ciências e dizendo de fato nas suas fontes de inquirições e habituais de fato assinalou dados que interessa fundamentalmente aos cientistas os eclipses eu também estive há muitos anos numa pesquisa sobre terramotos e essas pesquisas sobre terramotos de fato vinham inseridas num texto que tinha outra direção outra preocupação mas onde se colhiam de fato essas notícias que só os cientistas saberão depois enquadrar devidamente mas de fato são surpresas que os historiadores com que os historiadores deparam e que no fundo abrem o campo da história uma interdisciplinaridade que é sempre nunca é demais exaltar ressaltar de qualquer forma todos os méritos do professor de Souto Maior Pizar por esta belíssima conferência que eu muito apreciei muito obrigada senhor professor Muito obrigado confrado Marilson de Barata pelas perguntas e também pela saudação que fez à presença da academia muito obrigado Jorge Braga de Macedo viu também a palavra Muito obrigado queria também felicitar o orador e tenho aqui uma dúvida houve vários casos em que inclusivamente houve mortes por tentativa de entrar em propriedades ora normalmente há um elemento que une o proprietário com a autoridade rege que são os impostos e sobre esse tipo de aspectos de natureza fiscal ou financeira eu pergunto se há ou alguma evidência que pronto não tenha podido referir nos documentos que leu ou se pelo contrário sabe que nunca seria aí que viria alguma informação desse estilo portanto haveria informação relativamente ao direito de propriedade de propriedade entra não entra mas nunca relativamente aos elementos fiscais a razão pela qual isto me suscita curiosidade é que de facto dá a ideia que na Idade Média Portugal tinha um sistema e até mesmo ao longo do Antigo Regime tinha um sistema fiscal relativamente eficiente o que está também explicado alguma da política externa portanto é é mais do que uma curiosidade para o Domo também perceber quais seriam as fontes para essa dimensão fiscal muito obrigado muito obrigado com frases Braga de Macezo e assim terminamos as perguntas são muitas com frases de Augusto sobre o maior pizarro mas como habitualmente o orador tem agora dispõe agora de um tempo que nunca é muito longo mas é o tempo necessário para poder selecionar aquilo de parecer mais importante e para poder responder às questões que foram colocadas e penso que revelam bem o interesse que a sua comunicação suscitou muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente seria agradeço imenso as questões que me colocaram e seria quase deselegante da minha parte não tentar responder a todas porque levar-nos iam a ficarmos aqui numa animada conversa se pudéssemos estar todos presentes é uma pena desse ponto de vista não acontecer essa presença de todos para depois no final da sessão continuarmos a conversa vou tentar seguir um pouco a ordem das perguntas ou tentar juntar algumas que se cruzam começava pelo confrado Vítor Lobo dizendo que não não tive hipótese de fazer nenhum tipo de não tive hipótese não tive tempo não tive oportunidade de fazer nenhum tipo de apuramento sobre se coincide ou não através de tabelas astronómicas enfim de outro tipo de informações se estes eclipses que são referidos nas fontes se de facto aconteceram nas datas que são apontadas mas a propósito dos comentários da professora Maria de Rosário de Barata também aqui no obituário há referências a terramortes este obituário como disse o texto base que é cópia de um anterior como muitas vezes acontecia como digo é de meados do século XIV de datação crítica não há não há uma data exata mas como digo ainda entra a década de 1440 1460 mas os acrescentes posteriores trazem notícias até sensivelmente meados do reinado do Manuel e precisamente no início do século XVI não posso agora jurar 1505 1506 há notícia de um de que a terra tremeu à notícia o que portanto confirma eu creio que estas informações desta natureza creio que devemos tomá-las como como exatas não é e estas podem-se datar as referências que foi dia-noite que aparecem nas inquirições mais antigas aí é muito difícil porque naturalmente seriam fenómenos que todos se lembravam quando houve o eclipse mas eles não referem a data a característica de calendário desta fonte do habituário faz com que sejam assinalados os dias em que as coisas aconteceram e portanto eu acredito que que seja exata a informação mas não tira e muito obrigado pela pela ideia de o confirmar quanto ao facto do Herculano conhecer ou não as inquirições obviamente conheciais e quando ele gizou o plano dos Portugal e monumento histórico contemplava a edição das inquirições mas ele já não viveu para iniciar essa série dos Portugal e monumento histórico e de resto as inquirições não estavam previstas serem publicadas numa série autónoma dentro dos Portugal e monumento histórico o Costa o Costa Lobo o seu Costa Lobo não o seu continuador à frente dos Portugal e monumento histórico dado o volume da fonte resolveu então acrescentar uma nova série aos Portugal e às inquisitionas mas evidentemente que ele conhecia obviamente as inquirições os habituários conheceria alguns naturalmente passou-lhe muita documentação pela mão mas terá utilizado um ou outro nas suas obras mas não o fez de forma sistemática Muito obrigado Muitos comentários dos confratos Fernando Paulo Batista de facto as inquirições são uma fonte essencial para a história local muitas vezes as inquirições são das primeiras notícias que existem sobre alguns lugares não diria setes de freguesia mas pequenos lugares micro autoconímia pequenos lugares dentro das freguesias e por isso é natural que elas tenham um interesse tremendo para a história local e sobretudo para a forma como evoluiu a administração local e a organização do território entre 1220 e 1343 é por isso que esta fonte é notável porque sendo uma fonte continuada tipologicamente semelhante permite-nos uma perspectiva de 120 anos que dá para perceber a dinâmica da organização dos conselhos o aparecimento de novas freguesias o desaparecimento de outras ou seja é uma fonte para a história local evidentemente da maior importância e fico muito sensibilizado pela amabilidade das suas palavras como sempre o professor Dias Farinha tem toda a razão eu porventura a redacção não saiu como eu gostaria eu não quis dizer que as inquirições não foram utilizadas anteriormente à década de 1980 obviamente que sim que foram mas ainda em relação à questão que tão bem valorizou a questão da língua é com as inquirições de D.D.D. que são em português que de facto elas se transformam num pesauro absolutamente impressionante para a língua portuguesa na sua na sua origem e em textos também eles com uma grande extensão do ponto cronológico a primeira alçada de 1258 também foi feita em língua em língua portuguesa chegou até nós em língua portuguesa mas as outras alçadas em latim mas eu essa questão da variedade da evolução das palavras etc neste volume que eu vou publicar agora este ano com as inquirições de 1301 134 e 711 nas inquirições de 1307 e 11 no fim da inquirição de cada julgado é arrematado por um testemunho do tabelião que assistiu ao inquérito e que registra ele tabelião que a tudo isto foi presente e tal um texto muito parecido um texto de tabelião o que é extraordinário é que o mesmo texto ao longo de vários julgados e de várias regiões do reino usa palavras com grafias completamente diferentes e usa palavras completamente diferentes o que significa que a língua está claramente em construção se posso usar esta expressão e por isso a mesma palavra é escrita com uma variedade tremenda de formas evidentemente que estes textos são fulcrais para o estudo da língua portuguesa como é óbvio e de resto assim o entendeu a Fundação Carlos Rubenken quando através do seu departamento da língua portuguesa entendeu financiar a edição dos Portugal e o Parlamento da História a professora Maria Helena Coelho claro deixou-me aqui um cabaz de um cabaz de perguntas evidentemente todas elas com da maior importância e eu creio que sim eu creio que as inquirições revelam muito o país local digamos assim e não tenho dúvida nenhuma de resto o Alexandre Herculano tem um texto muito pouco conhecido sobre a importância dos livros de linhagens onde ele chama precisamente a atenção para a importância da transmissão oral das histórias do conhecimento a nível mais do do extrato popular e de facto estes diálogos que são transferidos para para os textos das intirições revelam essa enorme riqueza ou seja alguns como o primeiro que eu referi tenho a certeza absoluta que a testemunha assistiu ao diálogo entre entre o o detentor daqueles bens e o conde Dom Gonçalo Garcia de Sousa eu calculo a importância que terá tido a ida do arcebispo de Braga in loco em presença travar o ataque daquele nobre galeiro um dos mais poderosos nobres galeiros que se tinha atrevido a entrar no coto da catedral de Braga para ir atacar a quintã de um inimigo e portanto a presença do arcebispo aquele bater com o pé no chão quase numa numa imagem quase de interessantíssima para o estudar para a antropologia exatamente para marcar a posse daquele território o que levou à saída e ao pedido de desculpas do Dr. Fernando Guterres da Galiza as inquirições têm outros momentos destes e portanto seguramente que muitas das informações que chegaram aos inquiridores chegaram por conhecimento pessoal mas sobretudo também por tradição oral de geração em geração que permitia manter vivas estes episódios estas histórias aquilo que diz sobre a importância da do facto dos textos serem cada vez registados com mais formalidade é evidente como eu disse a partir de 1303-4 o tabuleão vai com os inquiridores e vai com eles e registra e chancela com o seu sinal tabuleónico aquilo ou seja na inquirição seguinte é impossível contrariar o que está registrado o que está escrito e por isso eles vão com esses registros já não há hipótese ah não isso não é verdade não está registrado as testemunhas são credíveis têm um sinal tabuleónico desse ponto de vista também creio que as inquirições foram na sua evolução uma um balão de ensaio ou um banca de ensaio um laboratório onde a administração central de facto se inspirou e ganhou ganhou cada vez mais expressão e portanto também desse ponto de vista são fontes absolutamente excepcionais e é bom que nós saibamos que são excepcionais não é só a nível aqui de para Portugal não são a nível europeu esse congresso em 2020 achei graça a certa altura um colega nosso francês dizia não o Luís Nono também fez também fez inquirições assim pois fez inquirições mas as inquirições de São Luís são para apurar os abusos da coroa contra os nobres o contrário do que estas inquirições estão a apurar é os abusos dos nobres dos senhores contra a coroa que faz obviamente toda a diferença e portanto enfim creio que creio que claro os obituários eu tenho a perfeita consciência que o padre Abelino Justo da Costa foi até e recordo aqui também com muita saudade o padre Izeias de Rosa Pereira que editou também alguns livros de aniversários de igrejas da zona de Torfedas ou Centarém já não estou bem recordado ainda agora a Teresa Campos publicou também um obituário muito interessante da cidade de Coimbra mas este obituário da Sé do Porto tem uma riqueza e uma extensão das notícias que faz dele uma fonte de facto que vai muito além daquilo que é o tradicional registro como terá oportunidade de ver quando ele for publicado mas é evidente não queria ser injusto quando disse que só a partir dos anos 80 ou 90 é que as inquisições começaram a ser trabalhadas não mas de forma sistemática de facto sim e a doutora Maria Helena foi uma das primeiras a fazê-lo com as inquisições de 2058 para Guimarães quanto à questão que me coloca o confrado Jorge Braga de Macedo sobre a parte de fiscalidade é preciso notar que normalmente os assassinatos ou mutilações ou violências são feitas contra os mordomos isto é nas terras honradas os mordomos não podem entrar podem entrar os porteiros os porteiros podem entrar para recolher algum tipo de rendas rendas que são pagas à coroa e inclusivamente no quadro dos funcionários senoriais existia um funcionário que era o chegador é um termo muito interessante chegador porquê? porque era ele que chegava ao limite da honra as rendas a entregar ao porteiro para o porteiro não entrar havia este chegador que chegava a renda os tributos a entregar ao porteiro ou ao mordomo se também pudesse ser esse o caso mas percebe-se independentemente deste ou aquele que ter sido assassinado ou não mas percebe-se que havia já em 1220 1258 e cada vez conforme vamos andando percebe-se isso uma rede de funcionários muito eficaz na recolha das rendas devidas à coroa não sei se eu também confesso não entendi muito muito bem por causa do som mas creio que respondi à sua questão e finalmente aquilo que o nosso presidente me me colocou é verdade que negligenciei um pouco isso porque a minha ideia era sobretudo valorizar a questão das testemunhas e dos testemunhos mas é evidente que os inquiridores apenas dei uma pequena referência a quem eram esses inquiridores precisamente há aquelas duas fórmulas uma comissão de inquiridores que representam os interessados digamos assim o rei a parte eclesiástica e a parte da nobreza e portanto são comissões de inquérito que atuam aos interesses de acordo com os interesses de cada grupo aliás nas cartas de nomeação da comissão de inquiridores diz-se mesmo e fulaninho pela nobreza e fulaninho pelo plério pelo rei mas o que é notável é como a partir de 1301 inclusive o rei abdica de qualquer tipo de representação paritária digamos assim dos interesses não é só um inquiridor da sua criação da minha casa que tem eu diria plenos poderes para atuar a ponto de ser inquiridor juiz e executor das sentenças que naturalmente motivou muitos protestos por parte da nobreza as inquirições de 137-11 que a professora Maria Helena bem conhece o inquiridor Aparício Gonçalves já uma vez falamos muito sobre esta figura sabe-se só chegaram registros até 1311 mas sabemos que em 1315 ele continuava a fazer inquirição o que é que aconteceu? ele estava a inquirir por entrar os montes a nobreza local queixava-se ao rei dizendo que ele estava a ultrapassar as suas competências parava a inquirição lá é o Aparício Gonçalves a Lisboa aqui ou onde estivesse a corte nomeava-se um tribunal das partes para averiguar se ele tinha ou não tinha as sentenças e finalmente sempre deram razão ao que ele tinha apurado obviamente lá é o homem retomar a inquirição onde estava isto fez com que a inquirição se prolongasse desmedidamente e sabemos que em 1315 e talvez mesmo em 17 o pobre Aparício Gonçalves continuava no seu labor de inquirição quanto à a história da arte eu creio que como digo a notícia da existência da charola na sede do Porto é referida pelo Arturo Magalhães Basto que é um costurador sobre o do Porto numa coletânea de artigos sobre arte silva de história e arte uma coisa dos anos 40 dele tem uma pequena referência à existência da charola da sede do Porto do deambulatório mas a cripta dos bispos e sobretudo a descrição que não acontece nos outros obituários posso estar aqui a falhar algum é o detalhe eu não pude já estava a ocupar tempo demais o detalhe que era indicado à procissão depois da missa do aniversário o roteiro o itinerário para a procissão ir da sacristia até à campa onde estava enterrada a pessoa por quem se tinha feito a missa e é neste roteiro da sede e viram à esquerda no altar do presépio e à direita talibão que nos dá a planta do que foi a sede medieval que em grande parte foi foi muito adulterada pelas intervenções particularmente do século XVII do período barroco mas as referências por exemplo em Portugal que se saiba há três campas da Flandes ou seja campas em metal em folha da Flandes na sede do Porto eu contei pelo menos 12 não existe nenhum o que era natural tendo em conta as relações da burguesia do Porto com o Norte da Europa particularmente precisamente com a zona da Flandes com a zona do Báltico e do Mar do Norte e portanto esta fonte permite-nos um conhecimento do interior da sede medieval que vai creio eu muito além daquilo que é o livro das calendras da Sede de Limbra ou outros obituários conhecidos este é de facto excepcional creio que respondi a todas as questões peço desculpa se me falhou alguma coisa mas estou disponível evidentemente para os colegas que me queiram perguntar alguma coisa depois por meio terei muito gostei de responder muito obrigado confrater José Augusto Pizar eu creio que cobriu todas as perguntas e questões que foram colocadas pelos confrater muito obrigado uma vez mais e terminamos assim a nova sessão queria apenas para além de agradecer uma vez mais a presença de todos dar notícia da próxima sessão será uma sessão dois a quinze dias no dia 24 é uma sessão especial nós estamos em ano de centenário de nascimento do José Saramago Prémio Nobel de Literatura vamos fazer uma evocação aqui na sessão da classe de letras com os nossos confrados Carlos Reis e José Manuel Mendes e também com a escritora Lídia Jorge terá uma sessão especial com três comunicações queria fazer um apelo a todos os confrados que possam estar presentes aqui no Salão Nobre que estejam será certamente uma sessão que vai ser aberta a mais público e que estará aqui presente e portanto nós estamos a caminhar para condições de funcionamento que ainda não são pós pandemia mas quase e portanto esperemos que dois a quinze dias também todos os receios que possam ainda existir se esbatam e aqui fica o convite obviamente que a sessão será também transmitida através deste sistema de videoconferência mas todos os que queiram estar aqui presentes serão muito bem-vindos e com este apelo termino a sessão muito obrigado a todos e até dois a quinze dias obrigado e boa tarde e aí